Música Me afastei sem pensar que eu errei Mas visto o meu verão Música Me arrisquei e hoje eu sei Foi por esse tamanho do encargo Música Só agora é que eu posso Entender melhor Música Me afastei do verdadeiro amor Onde estava com a cabeça Onde mais 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 Onde Onde mais Onde mais Onde mais Onde mais Dói de graça Dói de graça Sua glória é que eu posso entender melhor Me afastei do verdadeiro louco Onde estava com a cabeça? Dói de graça Dói de graça Dói de graça Dói de graça Demais 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 em mim Dói de graça 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 Dói de graça